É só chegar à casa do Mário Vitor para identificar que ele é apaixonado por plantas. Inclusive, eu tenho aqui um pé de metrolate, tem aqui uma arvorezinha que se chama fruteira, fruta dos milagres. Se você, na época da fruta, você colocar na boca e chupar um limão, vai ficar doce, doce, doce. Para que elas fiquem bonitas, é preciso bastante cuidado. Além de regar cada uma, ele se preocupa em não deixar água parada no quintal. Tem que ter o cuidado de não deixar acumular água, não só nas plantas, como os animais, que eu tenho um gato aqui também, que todo dia eu troco a água deles também. E quando chove também, eu faço a minha revista no quintal todo dia para não acumular água e não trazer doença para as pessoas, que no caso é a doença do mosquito. Mas como nem todo mundo cuida do próprio quintal, o trabalho dos agentes do CCZ não pode parar. É diário, repetitivo, mas necessário. Os profissionais abordam moradores de cada residência e aplicam o larvicida, além de orientarem a limpeza e retirarem possíveis focos. CCZ. Antônio também deixa tudo limpo e sempre que os agentes chamam no portão, dá livre acesso aos profissionais. A gente permite que entre aqui e tome alguns 10 minutos no máximo, assim, para poder evitar problema pior. A cada dois meses, além do trabalho de rotina, é feito o levantamento para medir o índice de infestação do mosquito. Os agentes iniciaram o terceiro lira do ano e o trabalho acontece até a próxima sexta-feira. Cerca de 100 agentes devem colher amostras em todos os bairros, distritos e localidades. Serão vistoriados mais de 8 mil imóveis. As larvas são retiradas e levadas para o laboratório do CCZ para análise. O resultado será divulgado na próxima semana. Desde o início do ano, o número vem diminuindo. Em janeiro, o índice foi de 5,4. Em abril, caiu para 3,9%. Não é o número que a gente deseja, né? O número que a gente deseja é ter hoje um lira abaixo de 1%, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. A gente sabe que isso está acontecendo em todo o Brasil, em vários estados. Nós estamos com surto, nós estamos com epidemia de dengue, né? Em campos, nós estamos muito longe disso. Então, eu quero aqui, mais uma vez, em primeiro lugar, agradecer. Em segundo lugar, dizer que você faz parte dessa luta. Não deixa a dengue entrar na sua casa.